Quero falar sobre a igreja em Filadélfia, Filadélfia Apocalipse capítulo 3 Versículo 7 a 13 Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Essas coisas diz o santo verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi Que abre, ninguém fecha ou fechará E que fecha, ninguém abrirá Conheço as tuas obras Eis que tem um posto diante de ti Uma porta aberta a qual ninguém pode fechar Que tens pouca força Entretanto guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Eis que farei Que alguns dos que são da sinagoga de Satanás Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são Mas mentem Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés E conhecer que eu te amei Porque guardaste a palavra da minha perseverança Também eu te guardarei na hora da aprovação Que há de vir sobre o mundo inteiro Para experimentar os que habitam sobre a terra Venho sem demora Venho sem demora Conserva o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Ao vencedor Faloei coluna no santuário do meu Deus E daí jamais sairá Gravarei também sobre ele o meu nome O nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu Vindo da parte de Deus E o meu novo nome Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz As igrejas Como eu disse Estamos caminhando para o final Dessa série de mensagens E hoje quero falar sobre Essa igreja preciosa Filadélfia Filadélfia significa Amor fraterno Ela tem esse nome Obrigado irmã Sueli Por causa de um Comandante chamado Átano II Que viveu Antes de Cristo Nos anos 159 A 300 Perdão 138 E ele tinha Um irmão Chamado Eumenes E esse irmão morreu O Eumenes Ele morreu E Átalo Para Prestigiar o seu irmão Colocou o nome Da cidade de Filadélfia Que quer dizer Amor fraterno Tal era o amor Que ele tinha Pelo seu irmão Historicamente Filadélfia Representa um período De 1700 A 1900 E alguma coisa Só para a gente se situar As sete cartas Do apocalipse As sete igrejas Elas correspondem Os sete períodos Da história da igreja A começar Por Éfeso O primeiro período Da história da igreja Terminando Por Laodiceia O período Que nós estamos O último período Da história da igreja Então Filadélfia Filadélfia Porque assim Porque as sete igreja Que correspondem Que correspondem Os sete períodos Mas se você Se você pegar lá Se a sua Bíblia For essa Cujas palavras De Jesus Estão em letras O João Está transmitindo Via carta Aos pastores Das igrejas Da Ásia Menor E hoje Não será diferente Eu quero observar Com vocês As palavras De Jesus A falar sobre Esta igreja De Filadélfia E a primeira coisa Que Jesus Vai falar aqui A primeira consideração Que quero fazer Com você É que para esta igreja Jesus disse Que ela teria Uma porta aberta Que ninguém Podia fechar Está no versículo 8 Muito natural Jesus pegar lá Do primeiro capítulo E no primeiro capítulo Você vai lembrar Que Jesus se apresenta Como Cristo glorioso E como Cristo glorioso Ele se apresenta De muitas maneiras Gloriosa E lógico Que Jesus vai pegar Do capítulo primeiro Essa expressão Eu tenho a chave De Davi Uma chave Que abre porta E ninguém Fecha Que fecha a porta E ninguém abre E aqui no versículo 8 Jesus está dizendo Sobre esta igreja Que ela Seria uma igreja Cujas portas Estariam abertas Bom Historicamente Essa Cidade Chamada Filadélfia Ela Geograficamente Ela tinha No seu Seu caminho As cidades De Pérgamo De Trôde De Teatira E de Sardes E historicamente Essa cidade Era considerada Como uma cidade Que as portas Estavam sempre abertas Era fácil Era fácil o caminho Para as pessoas Passarem Sobretudo O exército De César Historicamente Geograficamente A cidade De Teatira Era assim Mas profeticamente Jesus está dizendo O seguinte Vocês Terão Portas Abertas O que Jesus Quer dizer Com esta igreja Sendo ela Uma igreja De portas Abertas Profeticamente Significa dizer Que esta igreja Seria a igreja Missionária Ou seja As portas Do inferno Não seriam Fechadas Para esta igreja Essa expressão Que Jesus Vai dizer No versículo 8 Está ligado Está linkado Essa palavra De Jesus Está Claramente Ligada Ao que ele Vai dizer Em Mateus Capítulo 16 Quando ele Vai falar A Pedro Que sobre esta Pedra Edificarei A minha igreja E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Já citei o nome Dos dois bebês Aqui no mesmo Pópico Davi e Pedro Então Jesus Está dizendo A Pedro No capítulo 16 De Mateus Pedro As portas Do inferno Não prevalecerão Contra a minha Igreja Dartei as chaves Do reino Dos céus O que é ligado Aqui Terá sido ligado Nos céus O que desligar No céu Terá sido Desligado Na terra Ou seja Meus irmãos Essa igreja Corresponde Um tempo Em que Ela foi avançando Na pregação Do evangelho E as portas Do inferno Não resistiam A pregação É o período Onde o evangelho É expandido Para a Europa Da Europa Para a África Para a China Para as Américas Especialmente América do Norte Nada impedia A igreja De pregar o evangelho Essa igreja Logicamente Tinha consciência Através dos seus Grandes homens Missionários Por que não dizer Mulheres também Que ela Tinha autoridade Do céu Para pregar E resgatar Almas Da perdição eterna Pois bem Historicamente Isso aconteceu E profeticamente Jesus está dizendo Vocês Serão uma igreja Cheia de autoridade Para abrir portas Essa Autoridade Ainda Continua Sobre A igreja De Jesus Porque a igreja De Jesus Ainda tem Autoridade Para pregar O evangelho E as portas Do inferno Serem Abertas Quando eu era adolescente Eu olhava Para esse texto De Mateus E achava Que as portas Do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Eu achava Que era uma palavra De defesa Ou vou ficar aqui A igreja vai ficar aqui E o inferno Não vai conseguir Fazer nada Porque a igreja Porque a igreja Protegida Essa palavra Não é de defesa É uma palavra De ataque A igreja avança E as portas Do inferno Recuam As almas São resgatadas E trazidas Para o reino Da luz Transformadas Para que sejam Então pessoas Agora Discípulos De Jesus Deus te deu Essa autoridade Meu irmão Se você não tem usado Essa autoridade Que Deus te deu Que o Senhor Jesus te deu Se você não tem usado Essa chave De autoridade Significa dizer Que as coisas Desse mundo Fazem mais sentido Para você Do que as coisas Espirituais Amém Amém gente Jesus que está falando Não sou eu não Amém Ok Segunda consideração Quero fazer sobre essa igreja Eu não Perdão Jesus está fazendo aqui É que essa igreja Tem pouca força Mas era uma igreja Que guardava a palavra E não negava O nome de Jesus Isso está no versículo 8 A parte B Eu vou ler só Esse versículo A parte B dele Do versículo 8 Tens pouca força Entretanto Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome O que Jesus quer dizer A igreja em Filadélfia Historicamente O que Jesus quer dizer A igreja em Filadélfia Profeticamente O que Jesus quer dizer A igreja em nosso tempo Simples Vocês Que são a minha igreja Vocês não tem muito recurso Vocês não precisam De dinheiro Vocês não precisam Da prata E do ouro O que vocês precisam É preservar a palavra E honraram o meu nome É isso que Jesus Quer dizer Historicamente Profeticamente E para nós hoje Essa igreja Era uma igreja Rica da palavra Essa igreja É uma igreja Que honrava o nome De Jesus Lembra de Pedro E João Quando vão ao templo Para a oração Da hora nona Eles não estão Carregando Nenhuma moeda Aí na porta Do templo Formosa Vem um coxo E diz a eles Me dá uma esmola E Pedro e João Diz assim Nós não temos Nem prata E nem ouro Mas o que temos Nós te damos Em nome de Jesus Levanta E anda É essa a igreja A igreja Que não precisa De recursos Para pregar Para falar Para dizer Para honrar O nome de Jesus Ela só precisa Ter a palavra De Jesus Nos lábios Para que o milagre Aconteça Aí o texto Vai dizer Que esse homem Sai Correndo E entra Em direção Ao templo Ele não podia Porque a lei de Moisés Proibia alguém Entrar no templo Aleijado E coxo Ele agora curado Ele sai correndo Para dentro do templo Louvando a Deus Glorificando a Deus Causando impacto Nas pessoas Alguém disse E perdoe-me Por favor O nome Eu esqueci E esqueci Também de fazer A pesquisa Alguém disse Assim Depois você Google tem tudo Gente Google tem tudo Alguém disse Assim É A igreja Não precisa Mais nem da Prata E nem do Ouro Ela está rica Aí outro Alguém disse É verdade A igreja Não precisa Nem da Prata E nem do Ouro Porque ela Está rica Mas também A igreja Não pode dizer Ao coxo Em nome de Jesus Levanta e anda Essa igreja em Filadélfia Não tinha Ouro e prata Ela tinha poder Na palavra E honrava o nome De Jesus E por poder Honrar o nome De Jesus Com poder Na palavra Nos lábios Para profetizar As coisas Mudavam Ao seu Redor Em torno Dela O dia que Fomos uma igreja Cheia da palavra E honrando o nome De Jesus Meus irmãos Tudo que está Ao nosso redor Seja geograficamente Espiritualmente Sociologicamente Psicologicamente Tudo irá ser Transformado O dia que Exercer Autoridade Do nome de Jesus O dia que A palavra de Deus For real Na nossa vida O dia que Nós honrarmos O nome de Jesus Tudo ao nosso Redor Irá mudar Porque é Ele Que faz a mudança Mas somos nós Que empregamos Posso ouvir o amém? Amém Falei que seria rápido Terceira consideração Que Jesus vai fazer É sobre essa igreja É essa Essa igreja Desculpa Desculpa a redundância Por favor Tem a garantia De que ela seria honrada Por Ele Versículo 9 Essa igreja Tem a garantia Que ela seria honrada Por Jesus Eu vou precisar ler O versículo com você Se puder colocar Nicole Por favor Eu disse que só Leria o 8 Mas eu vou precisar Ler o 9 Se você puder Colocar o versículo 9 Você vai reparar Nesse versículo 9 Que a honra Está no final Do versículo E no início Do versículo Está a razão Pela qual Essa igreja Seria honrada Por Jesus Está aí, né? Deixa eu acompanhar aqui No meu retorno Veja Que farei Com que aqueles Que são Da sinagoga De Satanás E que dizem Que são judeus Não são Mas são mentirosos Farei Que se prostem A seus pés E reconheçam Que eu O Amei Divida esse versículo Em duas partes Por favor A primeira parte Que você vai dividir Esse versículo comigo Vai até O ponto Da palavra Mentirosos A segunda parte Desse versículo É o verbo Farei Então a primeira parte É A razão O motivo Pelo qual Essa igreja Estará Ou será Honrada Por Jesus E todos ouvirão Eu te amei Que razão é essa? Você vai reparar Que aqui tem a expressão Sinagoga de Satanás Essa sinagoga De Satanás Também é dita Lá na igreja De Esmirna Que sinagoga De Satanás Era essa? Eram pessoas Que se diziam judeus Evidentemente Está escrito E eles E eles Tinham O gnosticismo Como Ideia principal Ou doutrina E o gnosticismo Pregava Contra A pessoa A pessoa De Cristo A missão De Cristo Eles não Acreditavam Em Jesus Como verbo Encarnado Como filho De Deus Eterno Eles não Acreditavam Na expiação Do sangue De Jesus Assim Esses homens Chamados Sinagoga De Satanás Acreditavam E eles Tentavam Persuadir E dissuadir Os crentes Desse tempo Pois bem Hoje você diria Pastor A gente acredita Que Jesus É salvador A gente acredita Que Jesus Morreu na cruz A gente acredita Que Jesus É filho de Deus Que é o verbo Encarnado Que ele ressuscitou No terceiro dia Então hoje A gente não tem Uma doutrina Gnóstica Gnóstica Que pregue isso Pois bem Eu te digo Que o gnosticismo Moderno Ele não nega Cristo Mas nega O corpo de Cristo Eu vou repetir O gnosticismo Moderno Não nega Cristo É verdade Mas nega O corpo de Cristo Como assim Pastor O gnosticismo Moderno Nega Que a igreja Ela é Parte Do cabeça E eu já disse Aqui várias vezes Vou dizer mais uma vez Só não vou citar O nome do desenho Se nós vamos chamar De chato Já disse Não existe Corpo sem cabeça E não existe Cabeça sem corpo A igreja Ela é o corpo Vivo De Cristo E Cristo Cabeça Que conduz Que controla Que dirige Que é a mente Do corpo Ou seja O corpo É composto De várias partes Pé Mão Olho Orelha Por aí vai E esse corpo Tem apenas uma cabeça Que é Cristo Então o gnosticismo Moderno Tem a tendência De dizer Eu preciso Do cabeça Mas não preciso Do corpo Você entendeu Diga amém Eu não sei Se o seu amém É porque está com medo De falar Ou porque você não entendeu Eu vou repetir O gnosticismo Moderno diz Eu preciso Do cabeça Mas não preciso Do corpo Eu não preciso Estar ligado A um corpo Eu não preciso Ser ligado A juntas E medulas Desse corpo Eu não preciso Do corpo Reunido Eu não preciso Engano Gnosticismo Moderno Voltando Para o versículo Nove A parte B Que igreja Será honrada Por Jesus A igreja Que não dá Ouvidos A doutrina De sinagoga De satanás Essa igreja Um dia Ela Estará vendo O próprio Jesus Dizendo Para ela Mesma Eu te amei Quando você Não me negou Eu te amei Quando você Me honrou Eu te amei Quando você Não deixou De fazer A minha vontade Eu te amei Quando você Continuou Me servindo Eu te amei Quando você Cuidou dos pequeninos Eu te amei Quando você Cuidou dos pobres Eu te amei Quando você Se envolveu Com a obra Você quer honra Maior do que essa? Ou será que A honra que você Quer Está ligada A coisas Que pega com a mão E que os olhos Vêm Ainda que as honras Que nós teremos Eternamente Elas serão Vistas Pelos olhos Espirituais E sentidas Pelo Pelo nosso espírito A maior honra Que a igreja Terá na eternidade É aquela Que vai fazer O que sintamos O próprio Jesus De perto Pois o veremos Face a face Assim Como ele é Aleluia Última consideração Sobre essa igreja De Filadélfia Essa igreja Tem a garantia De Jesus Que ela será guardada Na Tribulação Ou da Tribulação Versículo 10 Essa igreja Tem a garantia De Jesus Que ela será guardada Porque ela guardou A palavra Da Tribulação A referência Desse versículo 9 Sobre a hora Da tentação Ou a hora Da tribulação Evidentemente Está falando Da grande Tribulação Que há de vir Sobre o mundo Pós Arrebatamento Da igreja Eu Creio nisso E com esse versículo Eu estou Cada vez mais convencido Que a igreja Será guardada Da tribulação Ela não enfrentará A grande tribulação Veja bem Nós passamos Por tribulações Por aflições Mas por guardar A palavra de Cristo E viver a palavra De Cristo Nós seremos Guardados Por ele Por isso guardar A ideia de tomar Para si Da grande Tribulação Amém gente? Eu te guardarei Da hora Da tentação Diga comigo Igreja Que guardou A palavra E vive A palavra Será guardada Da grande Tribulação Quem faz parte Dessa igreja Levanta a mão Para eu ver Louvado seja Jesus Aleluia Se Jesus Vier agora Arrebatar A igreja Você será Guardado Por ele Da grande Tribulação Que há de vir Sobre o mundo Caminhando para o final A carta termina Com dois conselhos E com duas promessas Só ler o versículo E você já vai entender Quais são os dois conselhos E quais são as duas promessas Vamos lá Versículo Onze Venho sem demora Conserva o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Conserva o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Na verdade É um É um conselho E duas promessas Perdão Aí vem as promessas Ao vencedor Falei coluna No santuário Do meu Deus E daí Jamais sairá Primeira promessa Segunda promessa Gravarei também Sobre ele O nome do meu Deus O nome da cidade Do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu Vinda da parte de Deus E o meu novo nome Deixa eu terminar Falando duas coisas só Para a gente ir embora Tem duas cartas Dessas sete Que elas não recebem Nenhuma repreensão De Jesus Nenhuma Quais igrejas São essas Esmirna E essa Filadélfia Domingo que vem Você vai entender Por que Que essas duas igrejas Não recebem Repreensão De Jesus Elas Vão estar presentes Lá Na última Igreja Que é Laodiceia Domingo que vem Você vai entender Mas deixa eu te falar Duas coisas Para a gente terminar Houve Filadélfia Em Éfeso Presta atenção nisso Houve Filadélfia Em Éfeso Ou seja Quando faltou O primeiro amor Em Éfeso Não faltou Os remanescentes Que tinham ardor No coração Pelos irmãos Está lembrado De Éfeso A igreja que Abandonou o primeiro amor Pois bem Lá em Éfeso Não faltou Filadélfia Ou seja Quando faltou Ardor no coração Amor Pelos irmãos Tinha os remanescentes Que não deixou De ter ardor No coração Pelo irmão Houve Filadélfia Em Esmirna Ou seja Por isso que Esmirna Suportou a perseguição Não faltou ardor No coração Até rimou Houve Filadélfia Em Esmirna Por isso que Esmirna Suportou a perseguição Por que que Suportou a perseguição Porque não faltou Ardor no coração Houve Filadélfia Em Pérgamo Ou seja Mesmo que a igreja Em Pérgamo Tinha cedido As mentiras Da doutrina De Balaão E se acomodasse Houveram Nesse tempo Filadélfia Ou irmãos De Filadélfia Ou seja Que não deram ouvidos A doutrina de Balaão E não se acomodasse Por que Não faltou Ardor no coração Agora preste atenção De Sardes Saiu crentes Com coração De Filadélfia Vou repetir De Sardes Saiu crentes Com coração De Filadélfia Ou seja Saiu crentes Com ardor No coração Mesmo que a maioria Se importasse Muito mais Ou valorizasse Muito mais A formalidade E o tradicionalismo Vou traduzir Para você De maneira muito simples Do meio de Sardes Uma igreja Formal Uma igreja Tradicional Cheia de ritualismo No meio Dessa igreja Não faltou Crente Filadélfia Ou seja Não faltou Crente com ardor No coração Filadélfia É fogo Que faz o evangelho Avançar E alcançar Os perdidos Mesmo em tempo De Laodiceia Existem crentes Que serão Que não serão Vomitados Vou repetir Mesmo em tempos De Laodiceia Você sabe Que em Laodiceia Vamos ver semana que vem Jesus disse Estou a ponto De vomitar De da minha boca E você vai entender O que significa Vomitar da boca Semana que vem Mesmo em tempo De Laodiceia Ou seja Tempo Em que Jesus Está a ponto De vomitar Pessoas Da sua boca Não falta Crente Filadélfia Ou seja Não falta Crente Quentes Com ardor No coração Para eu terminar Eu quero falar De alguns nomes De alguns heróis De alguns homens Avivalistas Avivalistas Desse tempo Depois você pesquisa Sobre alguns deles São muitos Mas vou citar Apenas alguns John Wesley 1703 A 1791 John Wesley Foi aquele que Deu origem A igreja Wesleyana Metodista Wesleyana Um dos maiores Avivalistas Da história John Wesley George Whitefield Considerado O maior Pregador Público Depois de Pedro 1714 A 1720 Mood 1837 A 1889 Meus irmãos Eu tenho alguns Comentários de Mood Eu tenho algumas Mensagens de Mood Se você quiser Depois te dou Aí quando eu ganhei De presente As mensagens de Mood Eu pensei assim Rapaz Vou catar Uma mensagem de Mood Para pregar na igreja Que deve ser sim Cheia de teologia Cheia de exegese Cheia de hermenêutica Original do grego Do hebraico Vou arrebentar Sermão assim Gomocotó Feijoadas Recheado Foi abrir Foi abrir o sermão De Mood Feijãozinho Com arroz Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Tema do sermão De Mood O grande amor O grande amor De Deus As multidões Iam em direção Ao apelo De Mood Caro que um feijão Com arroz Com sazão Do espírito Esses dois Eu acho que você conhece Billy Graham Que morreu em 2018 Nasceu em 1918 Billy Graham Foi um dos maiores Conselheiros De Todos os presidentes Que viveram em seu tempo Se você assistir Numa cruzada De Billy Graham Ele só faz Você vai ver Cruzado em estádio Já vem no Brasil No Maracanã Billy Graham Quando ele morreu Ele recebeu Honrarias e honras De presidentes americanos Os Estados Unidos Pararam Quando Billy Graham Morreu Quando aconteceu A derrubada Das torres Gêmeas Alguém queria Uma resposta Por que que estava Acontecendo aquilo Aí Billy Graham Não podiam falar mais nada Estava muito velho Foram perguntar A filha de Billy Graham Por que disso Qual a resposta A filha de Billy Graham Foi lá Falou com o pai No hospital Pai Eles querem uma resposta Eu que eu digo Billy Graham Disse a sua filha Diz a eles Que eles tiraram A Bíblia Das escolas Que eles pararam De orar Que eles pararam De pregar Jesus fez Como Senhor e Salvador A resposta Não está naquele Que nos atingiram A resposta Está em nós Que abrimos becha Para eles Para eles nos atingirem Meu Deus Vou falar De um último Avivalista Que representa A igreja de Filadélfia Talvez você conheça Eu tive o privilégio De ouvir Nilson Do Amaral Fanini Quem já viu O pastor Nilson Pregando Levanta a mão Só os mais antigos A última mensagem Do pastor Fanini Eu vi aqui No antigo Batistão Hoje é o Templo da segunda Igreja Eu era seminarista Pastor Fanini Em faleceu Em 2009 Ele pregou Sobre Cristo Barrabás Leu o texto E quase que repetiu O texto E no final Ele fez o apelo E disse assim Se você escolher Barrabás A sua escolha Representa O mundo Se você escolher Cristo Você escolha Você vai escolher A vida eterna Ele começou A fazer apelo E gente descia Da galeria As pessoas iam chorando Chorando E eu naquela mente De seminarista Seminarista Acha que sabe tudo Seminarista Acha que sabe tudo Quando ele começa O ministério Ele chega à conclusão De que ele não sabe nada Naquela minha mente De seminarista Achando Que sabia tudo Meu Deus Como que as pessoas Descem da galeria Correndo Chorando E o homem pregando Um sermão Simples 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 Cristo Barrabás Qual é a resposta Para isso? Filadélfia Qual é a resposta Para John Wesley Willfield Mood Billy Graham Fanini Qual é a resposta Esses homens Pregarem a palavra De maneira simples 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 E as multidões Se renderem a Cristo As multidões Confessarem seus pecados Abandonarem seus pecados Qual é a razão disso? Ardou no coração Paixão por alma Porque quem convence É o Espírito Santo Deixa eu terminar Isso pra você Igreja que está aqui Nessa manhã Quem convence O homem do pecado Da justiça E do juízo É o Espírito Santo Mas o Espírito Santo Não vai forçar você A ter a dor no coração Por uma alma Talvez seja essa a resposta Porque a gente não vê mais As pessoas se rendendo a Cristo Porque o nosso coração Parece muito mais Laodiceia Do que Filadélfia O nosso coração Parece muito mais Pérgamo Do que Filadélfia Que nessa manhã Você peça ao Espírito Santo Pra colocar a dor No seu coração Porque se tiver a dor No seu coração Terá fogo na palavra Que você vai pregar E o fogo do Espírito Vai tocar no coração Das pessoas E elas irão se render A Jesus Cristo Posso ouvir um amém De verdade? Posso ouvir um amém De verdade? Fique em pé E vamos orar Você não pode faltar Semana que vem Semana que vem Vamos falar sobre A última igreja Laodiceia Quero te fazer um convite Você que é igreja Um convite Muito especial Quero te convidar A abrir seu coração Pro Espírito Santo Colocar dor Dentro dele Por vidas Por vidas Por vidas Se você deseja isso Irmão Fecha seus olhos Por favor Eu vou fechar o meu Não estou te vendo Prometo Não estou te vendo Talvez os irmãos aqui Talvez não Eles precisam Estar com os olhos abertos Que eles vão ministrar Se bem que tem gente Que toca com o olho fechado Eu vou fechar os meus olhos Não vou te ver Sério Sério Eu não vou te ver Mas o dono da igreja Que é Jesus Está te vendo aqui O cabeça da igreja Está te vendo Se você de coração quer Ar dor Dentro Do seu coração Por vidas Por gente Por almas Por pessoas Por pessoas Por pessoas doentes E quando eu falo doentes Não estou falando do corpo Da alma Por pessoas em crise Em depressão Em angústia Em sofrimento Perdidas Amarradas Por correntes Do inferno Se você quer ser batizado Com ardor No coração Nessa manhã Meu irmão Você não vai precisar Sair do seu lugar Já estou com o meu olho fechado Os meus olhos fechados Se você nesta manhã Quer ser batizado Com ardor no coração Levanta a sua mão comigo Senhor Jesus Arranca a frieza Do nosso coração Arranca a indiferença Do nosso coração Arranca a religiosidade Arranca a religiosidade Do nosso coração Põe dentro dele Senhor Paixão Amor Misericórdia Misericórdia Põe Senhor Põe Senhor No nosso coração Paixão Arranca a misericórdia Põe Senhor Põe Batiza-nos Com amor no coração Nesta manhã Batiza-nos Com ardor no coração Nesta manhã Por gente Por vidas Pois foi isso que o Senhor fez O Senhor viveu aqui Amando pessoas Cuidando de pessoas O Senhor se entregou Por pessoas O Senhor morreu por pessoas Batiza-nos Senhor Batiza-nos Senhor Com ardor Com paixão Com amor Com misericórdia Batiza-nos Pois o Senhor Batizou a igreja Com teu espírito Em Pentecoste O Senhor batizou A tua igreja Em Pentecoste Com teu espírito Então Senhor Continue batizando A tua igreja Nós não estamos pedindo Para o Senhor Nos batizar de novo Com teu espírito santo Porque já somos batizados Mas nesta manhã Estamos pedindo ao Senhor Nos faz uma igreja Filadélfia Nos dê batismo De amor De ardor De misericórdia De paixão Essa é a nossa oração Senhor No nome de Jesus No nome de Jesus Não abra os seus olhos Agora não Com todo cuidado Para você não Não tocar no seu irmão Ou não tropeçar Agora pegue a sua A outra mão Aproxime-se da outra mão Que você levantou E dê um forte Aplausa Jesus Cristo Vamos adorar o Senhor Mais um 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 Obrigado.